Corre, corre, corre! Só corre! Uou! Olá pessoal, tudo bem? Oi, sei que briga pra mais um Jorcei de Octodady. E olha só, estamos aqui junto com o meu pai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no supermercado com o Sr. Molengão. Voltamos com o Sr. Molenga, galera. Esse aqui já é o segundo episódio, né, Ju? Sim, caso você não tenha visto o primeiro, o Octodady, né, ele se casou. Exatamente. Galera, a história desse amigão aqui é a seguinte, ele é um polvo, mas a família dele não sabe disso, eles acham que ele é um humano. Sim, e a gente veio aqui comprar cereais. É, na verdade é uma lista de compras, Ju, a gente tem que pegar pizza congelada, tá aparecendo ali embaixo. Oi, você tava no casamento dele? Ele era o padrinho do Octodady, e aí, beleza amigão? Vamos lá, aqui chegamos no supermercado. Tá, beleza. Temos que encontrar pizza, ali ó, pizza. Isso, isso aí. Pizza congelada, aqui ó. Ah tá, é, tá escrito as coisas congeladas estão aí, né. Mas eu não consigo abrir a porta. Não dá pra abrir? Ué, como é que a gente vai? Mas ele tá fora de serviço. Como é que ele vai pegar pizza? Boa pergunta. Ah, tem uma porta aberta ali ó, Ju. Será que é que a gente entre? É, mas isso aqui não é pizza, né? Não. Uou! Nossa! Vai! Ai, a gente tem que passar por dentro do freezer. Tá, pera. Primeiro, tira esses trecos daqui. Tá, mexe a sua perna, Ju. Vai, tira isso daqui. Vai, Ju. Vai, perna! A perna não anda. Aí, beleza. Tem que ir por cima, pai. Por cima? Como assim? Vai, a gente é o... A gente é o senhor molengão, a gente consegue. Tá, vai. Vai, pai. Vai, cala com a perna. É, mas ele não quer levantar. Aí, agora foi. Ok, não sei nem... Agora foi. Você não tá conseguindo. Levanta sua perna, joga pra trás e depois pra frente. Aí, daí dá certo. Viu, pessoal? Se tiver fora de serviço, é só você fazer igual ao que tu deve. Só que não, né? Tá. E aqui a gente tem que trabalhar em equipe, né, Ju? Senão não dá certo. Ah, é por aqui, ó. É por baixo agora? Nossa, nossa! Pessoal, ele é muito elástico. Fomos pela tubulação, Ju. Deve tá frio aí, pessoal. Eu acho que a gente vai cair onde tá a pizza agora. E temos uma pizza. Aê! Boa, Ju! Aê! Conseguimos! Espero que a lista de compras não seja muito grande, tá? É, tomara que não. Pegar cereal para o Tommy. Ó, tem esse amigão que tá meio desconfiado da gente, Ju. Ai! Ela pegou o cereal! Era o último! Oh, oh! Pera aí! Tá, ela não tá vendo, pai. Pega! Galera, nunca façam isso, tá? Não! É melhor te disfarçar, né, gente? Olha só! Açúcar! Açúcar aqui! Quer um pouquinho de açúcar aqui, minha senhora? Oh, desculpa! Pai! Você bateu nela! Foi sem querer! Oi! Né? Olha pra lá! Olha pra lá o que eu tô fazendo aqui! Eu tô vendo isso aqui! Oh, oh! Sai, Ju! Volta, volta, volta! Ai, eu não peguei nada! Calma! Aí agora, aí agora! Pega! Boa, Ju! Beleza! Sai correndo! Nunca façam isso, crianças! Nunca peguem produtos do carrinho dos outros, beleza? Tá, agora sai correndo! Não, você não precisa! A gente tem que pegar refrigerante de manga, Julia! Ih! Ah, será que é o único e tá voando? Tá voando! Tá na exposição! Acho que a gente vai ter que subir ali, ó! Vai! Vai, vai! Vamos lá! Que a gente consegue! Peraí, levanta! Pessoal, ele é um ótimo pai, né? Ele tá tentando pegar tudo e tá bem difícil! Digamos que ele é um pai esforçado, né? É, vai! Sobe! Eu não consigo levantar minha perna! Agora vai! É um de cada vez, Ju! É um de cada vez, Ju! Você, agora sou eu! Beleza! Vai, sobe! Tô tentando! Aí, agora foi! Ok! Agora que... Agora, assim, Ju! Ih, peguei! Oh, boa, Ju! Uhul! Uhul! Suco de manga! Do Rogel! Tá, agora tem que escolher a maçã perfeita! Escolha a maçã perfeita! Vamos ver... Aqui, Ju! Lugar de frutas! Produtos frescos! Deve ser aquela maçã não, ó! A maçã é a única dourada! Ah, a maçã dourada! Nossa! Ai, gente, tá caindo! Boa, Ju! Nossa! Já pegamos! Aham! Que rápido! Tá muito tranquilo! Passa uma lista mais difícil aí, ó! Não, não passa não! Vamos precisar agora de... Leite! É, achocolatado! Isso aí! Achocolatado, pessoal! Vamos lá! Ali, ó! Deve ser pra lá! Pra cá? Reto, né? É, aham! Olha que rápido! Nossa! Tá! Licença, minha senhora! Minha perna ficou no carrinho dela! Ah, tá lá, ó! Tá vendo? Tá brilhando? Tá lá atrás! Sai! Pera aí! Pera aí que a gente não precisa! Aqui! Não, não é isso aqui! Aí, beleza! Uhul! Essa daqui é pra Stacey, pessoal! Ah, é verdade! Ela gosta, né? Aham! Agora tem que pegar sushi! Sushi! Onde que a gente pega sushi? Vamos procurar... Será que tem que entrar no açougue, Ju? Não, não pode entrar! Alô! Por que que não pode? Não tem nenhuma plaquinha dizendo que não pode? Olha lá o sushi, Ju! Ah, tá ali, ó! Tá, vamos lá! Então vai! Gente, como a gente não pode entrar, eu acho! Peguei! Pegou, Ju? Boa, boa! O chefe! Ih, o chefe! É o vizinho dele! Oh, oh! Tá, sai correndo, Ju! Corre, corre, corre! Só corre! Uou! A ver que ele tem as pernas compridas! Vai, pai! Pera aí! É você! Não, moça! Ele deu uma cabalhota! Beleza! Então vai bem! Corre, corre, pai! Vai! Ui! É, é coisa de tomate, Ju! Ju, levanta sua perna! Ai, não! Minha perna! Tá presa! Tá presa, socorro! Pera aí, vou tentar pegar esses objetos... Vai, pai, anda! Aí, beleza! Vai, perna! Perna! Vai, perna! Ih, vai dar ruim, Ju! Vai dar ruim! Ah, não! Não! Tá, pega o sushi de volta! Vamos de volta, Ju! Minha perna não foi, pessoal! Ficou enroscada no molho de tomate! Tá, ele realmente quer nos cozinhar, pessoal! Ele falou que vai transformar a gente em sushi, Ju! Tá doido? Eu só sou... Ele só é um simples octopus fazendo compras! Cuidado pra não encostar aí no tomate, Ju! Vai, 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 vai! Vai! É a sua perna! É a minha perna agora! Vai! Ela tá presa, Ju! Vai, vai! Puxa, puxa, puxa! Larga isso, vai! Vai, larguei! A gente vai ser presa de novo! Não! Ju, vamos tentar não encostá-la no tomate, beleza? Ok, vai! Vou pegar o sushi! Tenta não pegar nada! Tá, beleza! Ok... Lá vem ele! E... Vai, corre! Com licença, amigão! Vai! Júlia, eu! Júlia, eu! Júlia, eu! Júlia, eu! Não, pera! Pai, eu! Aqui... Agora, Ju, cuidado aqui! Pera aí! Molho de tomate! Passei! Boa, Ju! Conseguiu desviar! Ok! Correu! Legal! Minha perna ficou! Tá bom! Tá tudo lindo! Agora a gente tem que passar no caixa! Ai, sério? Beleza! Estamos destruindo tudo! Oi, querida! Já estamos chegando aqui com as compras! Olá! Nenhum homem tentou transformar a gente em sushi! Imagina! Nada demais aconteceu, né, Ju? Tá, vamos! Ai, a gente tá destruindo o mercado! Desculpa aí, viu? Uh! Desculpa aí! Fui sem querer! Nossa! Ali, ó, pai! Tá ali o supermercado... O caixa! O caixa! Você viu o Stacy brincando no pianinho? Aham! E o Tommy, ele tá brincando ali, ó! Tá! A gente tem que fazer o quê? Pegar os produtos... E passar, provavelmente! Beleza! Passar no leitor aqui! Pai, tem que passar pizza... Aham! Eu acho que a maçã não foi nem isso! Você acha que... Não! Isso aí foi, Ju! Foi? Foi! Vamos ver se a maçã não foi! A maçã já foi também! Não, mas tá faltando o... 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 O mango! Tá aqui, ó! O achocolatado tá aqui! Não, não é isso aqui! Isso aqui, ó! A soda! Só falta isso? Ai, pai, larga! Ai, eu tô segurando também! Ai, pronto! Uh, conseguimos! Nossa, a gente é muito responsável! Que exemplo de papai, hein! Agora a gente vai pro aquário! Eu sabia que tinha uma surpresa aí, Ju! Que coisa feia! E ela tá brava com ele ainda, porque ele não quer ir, né? Para o carro, crianças! Ela quer conhecer o Snugglefish, pessoal! Ó, querido, é muito simples! Você pode vir para o aquário com a sua família! Ou você pode ir para casa caminhando sozinho! Nossa, gente! Vem, papai! O que você tá esperando? Essa é a melhor voz, pessoal! Só que não! Ok, estamos no aquário! Dá uma olhada naquilo! Olha a cara dele de medo, Ju! Gente, ele tá com medo que ele vá para o aquário! Ah, porque tem tubarão lá! Não, acho que não é só por causa do tubarão! Mas, olha... Tem... Ei, peraí! Cientistas... Como servir, polvo! Ah, como servir, polvo! Coitado, é um pesadelo para ele ir no aquário mesmo! Aham! Ei, você tá bem, querido? Ih, não! Parece que você tá meio assustado! Não, imagina! Só porque talvez eu possa virar sushi! Hahaha! Ai, ai! Não se preocupe! A gente tá aqui com você! Então vamos pegar os tickets! Vamos comprar os ingressos! Isso aí! Eba! Uhul! Tá, a gente tem que pegar esse bilhetinho com ela! Tá, ok! Peguei! Pegou? Ok! Agora a gente tem que transformar em ticket! Ela deu pra gente o dinheiro? Ah, acho que ela deu papel... Ah, é! Deve ser dinheiro isso aqui! Entra na fila aqui, Ju! Toma, cuidado! Que fila o quê? Dá pra gente ir por cima aqui, ó! É! A gente é polvo! Ó, beleza! Desculpa for a fila aí, galera! Ai, minha perna não vai! Beleza! Olá, moço! Tá aqui! Deu certo? Ele nem viu nada! Quem que tá com o ticket? Ai, agora deu certo, Ju! Ok! Beleza! Ô, ô, pai! O quê? Ó, os cientistas lá! Tá vendo eles? Pera aí! Ah, tem alguma coisa cheirando peixe! Você sempre diz isso! Tá, a gente cheira! Ah, apareceu ali do lado que os biólogos... Eles são os biólogos, Ju! E eles sempre reconhecem um peixe quando eles veem um! Então é melhor a gente passar por aqui, ó, pai! Vamos fazer isso! Vamos passar aqui pelo lado, ó! Que a gente é um peixe! Ui! Cuidado com a criança, que parece muito com a Stacy! Ui! Cuidado, criança! Ai! Ai! Esse amigão aqui, a gente tem que conversar com ele, será? Não, acho que não! Ele só tá nos vigiando! Ah, tá! Então tchau, amigão! Tchau, tchau! Ok, tá aqui! Toma! Você viu que o filho dele perguntou pra ele, Ju? Ah! Falou assim, papai, eu posso ser um peixe um dia? Olha, não sei! Vai! Ok! Bora lá, galera! Ai! Nossa! Vai, passamos! Conseguimos? Eu acho! Minha perna tá meio enroscada ali mesmo! Ó, beleza! Mais um biólogo! Só desvia, Ju! Aqui, ó! Vamos por trás! Somente pra empregados, aquela porta ali! Isso! Sobe as escadas! Já demos um gibre nele, né? Nossa, ele é tão bom que ele sobe as escadas de ré! Vai, pai! Eu não consigo! Aí, beleza! Ok! Chegamos! O que que é isso? Nada! Tá! Encontre a Stacy, a Scarlett e o Tommy! Ai, cada um foi pra um lugar, Ju! Ixi, pessoal! Mas que tal, pai, fazer isso no próximo episódio? Pode ser, então! A gente já jogou bastante por hoje, né, Ju? Sim! Então, pessoal, se você quer mais o Senhor Molegal, o Octodaddy, deixe bastante like e comente aí nos comentários, ok? Isso aí, galera! Não esquece de deixar o joinha no vídeo e coloca nos comentários se vocês estão gostando do Senhor Molegal! Tchau, tchau! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí